Há insultos racistas determinados a insultar Vinícius? Sem dúvida. Foi o que disse o Javier Tebas, presidente da La Liga, reconhecendo que o Vinícius Jr. foi vítima de racismo e ainda completou. Pedirei desculpas se interpretou mal o meu tweet, não era a minha intenção. Isso porque as últimas postagens nas redes sociais do dirigente iam no sentido oposto, dizendo que nem a Espanha, nem a La Liga eram racistas e mais, que o jogador estava sendo injusto nas suas acusações e eles começaram a discutir nas redes sociais. Agora, nessa quarta-feira, o Javier Tebas mudou o discurso. Ele finalizou dizendo, nós gostamos de Vinícius, eu pessoalmente gosto do Vinícius e se o tweet gerou essa má interpretação, e seguramente gerou, porque muita gente interpretou dessa forma, eu terei que pedir desculpas e nada mais. Agora basta saber se além do pedido de desculpas, a La Liga vai de fato agir na luta contra o racismo. A Liga vai de fato agir na luta contra o racismo.